São 50 anos de história em 2024, Sacada Pizzaria, todo mundo já conhece, mas se você não conhece, precisa conhecer, o ambiente é super agradável, né Leandro? Aqui eu costumo dizer que é a casa da família do Morkense, né? Pessoas do bairro da Mork, regiões em volta, venham no Sacada Pizzaria conhecer. Vem aqui bater um papo comigo, conversar comigo, tomar um chope, um vinho e aqui estamos braços abertos a receber. Olha, você consegue fazer a sua confraternização, receber os amigos e a família, inclusive tem um espaço reservado, né? Nós temos um espaço reservado para eventos, empresas, confraternizações de amigos, aniversários, espaço kids, temos tudo aqui à sua disposição. Tudo o que você precisa, inclusive é claro, as maravilhosas pizzas, são 50 sabores entre salgadas e doces, né? Sim, nós temos mais de 50 sabores entre salgadas e doces para atender você e sua família. Tem rodízio, tem alacarte também, anota o endereço e não perde tempo que é de segunda a segunda todas as noites. Todas as noites, Rua Coronel Joviliano Brandão, número 59, Parque da Moca. Que delícia, sacada a pizzaria desde 1974 para você. Vem conhecer! Música Música